A RCA Utilidades tem produtos com pequenas avarias, às vezes na embalagem do produto e por isso o Clodoaldo garante excelentes descontos pra você, é isso? Desconto de 10, 20, 30, 40 até 50% Por exemplo, tem refrigerador das melhores marcas, tem micro-ondas, tem fogão e tem uma oferta especial também no notebook, é isso? Com certeza, notebook a partir de 699 E que tal um estofado novo aí pra sua sala? Estofado 3 e 2 lugares? A partir de 599 E eu sei que você garante o melhor preço do mercado em TV, é isso? Com certeza, você tá precisando de TV e home theater? Eu garanto o melhor preço da região, vem pra cá, tá? RCA Utilidades são duas lojas em Campinas, loja 1 Uma aqui na Avenida Saudade, 565, telefone 32030050 E a loja 2? Rafael Salles, 1300, do Bonfim e o telefone 32030051 Aproveite, são descontos de até 50% RCA Utilidades Corre